Olá, boa tarde a todos os que estão aí desse lado. Sejam bem-vindos ao... Podia ser ao vivo, é que ao vivo, o concerto possível em tempos de isolamento. Não confundir isolamento com quarentena. Eu espero que tenham lavado as mãos antes de virem para aqui ver este concerto. Pronto, desse lado, não espero as vossas palmas porque não as ouço, não é? Mas vejo corações e vejo likes e afins e pronto. Como é um concerto em casa, eu decidi estar à vontade, então estou de pijama. Sim, é verdade. No conforto do lar, com o Covid lá fora, estou de pijama. Pronto. Vamos então ao programa das festas para agora. Onde é que arranjaste tanto estilo? É isso. É isso, Rita. Não sei. Nasceu comigo. E comigo há de... Abandonaram uma peruca na rua do São Bento À beira da estrada, debaixo da chuva, foi deixada ao relento Por alguém sem sentimento, que não precisava dela, nem pensou em oferecê-la. Ali estava, alguém os dará, uma peruca de alguém será. Desfecho dela, tirou-a para a estrada, deixou a peruca abandonada. Ali está, maldito geral, uma peruca de alguém será. Desfecho dela, tirou-a para a estrada, deixou a peruca abandonada. Abandonaram uma peruca na rua do São Bento À beira da estrada, debaixo da chuva, foi deixada ao relento Por alguém sem sentimento, que não precisava dela, nem pensou em oferecê-la. Ali estava, alguém os dará, uma peruca de alguém será. Desfecho dela, tirou-a para a estrada, deixou a peruca abandonada. Ali estava, alguém os dará, uma peruca de alguém será. Desfecho dela, tirou-a para a estrada, deixou a peruca abandonada. Ali estava, alguém os dará, uma peruca de alguém será. Desfecho dela, tirou-a para a estrada, deixou a peruca abandonada. Pronto, e foi isto. É uma história de uma peruca que eu encontrei, literalmente, à beira da estrada, na rua do São Bento. Não tem nada a contar sobre isto. Ainda se podia sair à rua. Não, mentira. Ainda podem sair à rua para ir às compras e fazer as coisas básicas do dia-a-dia. E respirar um bocadinho também, porque estarem cafuada em casa também. Pronto. Mas não, não. Não vão para bares e para a praia. Quem for para bares e para a praia, vá para o raio que vos parta. Também é um sítio giro. Também é um sítio giro. E lá vêm as mãos. Pronto. Acho que às 10 da noite se vai cantar o hino nacional. Acho que sim. É para se afastar o Covid daqui. Porque canta-se o hino nacional e o Covid vai-se embora. Estilo, diz o Fábio. Olá, Fábio. Pessoas que chegarem nesta altura e estiverem a fazer a rant sobre o... Bom, sejam bem-vindos. A quem chegou agora, olá. Sejam bem-vindos ao Podia Ser Ao Vivo. É Covid. E agora vem uma canção chamada A Ambição Não Quede Mais. É isso. E se ninguém me fizer bem Vou procurar alguém que me dê de si o melhor E se nada me aprouver Não vou ficar parado a ver O mundo a girar ao meu redor Vou sair e fazer algo por mim Vou lutar, não me vou conformar Quero sempre mais A ambição nunca é demais Nunca fui bom a escutar conselhos Sempre achei que os mais velhos nunca tinham a razão Por teimosia e até alguma rebeldia Só fazia o que queria Sem qualquer preocupação Mas eu cresci Já errei, já aprendi Já me desviei de rumos Que o tracei só para mim Não devo nada a ninguém E agora sei que estou bem Para finalmente seguir Vou sair e fazer algo por mim Vou lutar, não me vou conformar Quero sempre mais Quero sempre mais E mais A ambição nunca é demais Vou sair e fazer algo por mim Vou lutar, não me vou conformar Quero sempre mais Quero sempre mais Quero sempre mais A ambição nunca é demais Vou sair e fazer algo por mim Vou lutar, não me vou conformar Quero sempre mais A ambição nunca é demais A ambição nunca é demais Ora bem Grande abraço É melhor não Fica bem Um abraço assim À distância E desinfetado também Porque é o que se quer Ora bem Ora bem A próxima canção Eu me enganei no nome da canção Eu tenho aqui uma set list Aliás tenho aqui Três set list É uma para cada concerto Já foi o primeiro E logo canta bem alto na janela Porque tu sem dúvida Não vais desafinar Mas ainda posso apanhar um resfriado Estamos numa altura muito chata Para resfriados Ainda Mas pronto Estava a dizer Estão aqui três set list Esta foi a do Twitter Foi a do primeiro concerto Agora temos aqui a do Facebook E a seguir há um concerto no Instagram Às oito da noite Portanto Apareçam por lá também E agora Vou a uma canção Que está aqui com o nome errado Porque eu sou parvo E enganei-me o nome Ora bem Ora bem Mostraste-me o teu mundo E eu não soube aproveitar O que tinhas para me dar Tu deste minha mão Eu pedi-te o braço E para meu embaraço Deixaste-me plantado E eu percebi Que era melhor assim E acordei Foi um sonho bonito Era hora de acordar Eu posso esperar Até ao anoitecer Valerá a pena a espera Se o próximo sonho For tão risonho E o futuro Sorria também Chama-se Acordar E pretende-se a um projeto Chamado Atravessia Que eu ainda não comecei a gravar E provavelmente também Tão cedo não vou começar a gravar Porque há outras coisas Tipo como a manta de retalhos Que também merecem a atenção A minha atenção E agora Uma canção Que eu escrevi Tal como a maior parte das canções Que estão aqui hoje Eu escrevi-as E onde é que estás? Ah, está aqui Eu sou péssimo com letras Portanto Eu estou à procura Das letras Eu tenho dois telepontos Tenho uma capa E tenho O sítio onde tenhas Ora bem Vamos ver se eu não Acabei de perceber Acabei de perceber Que só tenho uma canção Já lá vamos Ora bem Quem canta seus maus espanta Dá-lhe É o que eu estou a fazer Estou a dar-lhe Andava cansada desta vida Estou irada e zaurida Farta da cidade De estar em boa idade Para mudar Não aguento o movimento E o tempo teme em não passar Chateia aqui estar Chateia aqui estar Não sabe o que fazer Para sobreviver a estas afamas A cidade nunca para A ansiedade dispara Quem me dera Quem me dera que o dia chegasse ao fim Ao chegar Ao chegar o anoitecer Pensou em desaparecer Assim vindava a sua angústia Margarida Cansada desta vida Partiu para outro lugar Partiu para outro lugar E agora a canção que eu saltei Estou aqui a seguir o alinhamento E saltei logo a segunda canção É engraçado Espero que esteja tudo bem Olá Tudo bem Tudo fixe Olá Tudo bem contigo Bom Vamos seguir Em frente Onde é que está Ah estás aqui Ora bem Não é isto É a escola Ah ok Coisas que acontecem Ora bem Vives num mundo de ilusão Vais passando a sensação Que noção é o que mais falta E essa penca vai bem alta Fales de novas canções Na verdade são versões Mal gravadas Desafinadas Em breve serão esquecidas Cais Esquecimento coletivo Mas antes passas por ridículo E lá coisas do diabo É o que é já de tramado Tiras o crédito A quem merece ser acreditado Falas Em tocas dos peitos Para depois caís No mesmo Que insensível Falta do nível Acabou-se o chá Não aguento já É uma conversa com um bigode Mas venda-se e pagode Ai quem me acorde Volta ao teu mundo Guarda os sonhos para ti Falas em que faltas no despeito Para depois caís no mesmo Para depois caís no mesmo Que insensível Falta do nível Acabou-se o chá Não aguento já É uma conversa com um bigode Mas venda-se e pagode Ai quem me acorde Volta ao teu mundo E guarda os sonhos para ti Pronto e foi isto O nome de ilusão Olá a quem está ainda aqui Sim estou de pijama Sim posso confirmá-lo Estou de pijama Porque é mais confortável Um bem-aja E agora a próxima Que é uma canção para dançar É estranho Mas Mas vai acontecer Uma canção para dançar Isto é um Ah já sei Ela olhou Olhou para mim e sorriu Ela olhou Olhou para mim e sorriu Respondi-lhe ao olhar Respondi-lhe ao olhar Respondi-lhe ao olhar Sorri-lhe de volta Ela estava a dançar A música deixava-a solta Ela olhou Olhou para mim e sorriu Ela olhou Ela olhou Olhou para mim e sorriu A noite estava intensa E a cabeça não pensa No que pode seguir É deixar fluir Ela olhou Ela olhou Olhou para mim e sorriu Ela olhou Olhou para mim e sorriu Ela olhou Ela olhou Quem dera que a noite fosse eterna E que ela se entregasse E que ela se entregasse a mim Ela olhou Ela olhou Olhou para mim e sorriu Ela olhou Olhou para mim e sorriu Ela olhou Ela olhou Ela olhou, olhou pra mim e sorriu Ela olhou, ela olhou, olhou pra mim e sorriu Ela olhou, ela, ela, ela olhou Olhou pra mim e sorriu Ela olhou, ela olhou, virou costas e fugiu E pronto, e foi isto. Chama-se Ela Olhou. Ela Olhou, não é? Ela Olhou. Pronto, isto é uma canção que, em condições normais, pode ser para dançar ou para fazer outra coisa qualquer. Sejam bem-vindos novamente ao Podia Ser Ao Vivo, é Covid. É a segunda sessão de 3, daqui a bocado... 3. É a segunda sessão de 3, daqui a bocado, às 8, à nova sessão, a última, no Instagram. Pois, se quiserem, passem por lá. Vamos agora a um clássico. Um clássico. Eu chamo a clássicos, às coisas. É bom. Onde é que eu quero ir? É aqui. Ora bem. Ora bem. Tanto tempo, um show pra ti, o talento é sempre o mesmo, não te vi. Ninguém quer saber do underground, eu também não quero saber de você. A mão que faz a sua cena, sem sopro, para com o resto. Que seu lixo comercial, seu dom, música é objeto. Muitos querem fazer food music, poucos sabem o que é bom. Fiquem com os vossos beavers, eu pego o chico e o metom. Fiquem com os vossos beavers, eu pego o chico e o metom. Fiquem com os vossos beavers, eu pego o chico e o metom. Vou juntar-me às superstais Rasta Não quero ser rasta E às vezes dói E eu não quero saber E às vezes dói E eu não quero saber E às vezes dói E eu não quero saber E às vezes dói E eu não quero saber Música E às vezes dói, eu não quero saber E às vezes dói, eu não quero saber E eu não quero, e às vezes dói E eu não quero saber, eu não quero E às vezes dói, eu não quero saber Eu não quero saber as minhas dorras Eu não quero saber as minhas dorras Eu não quero saber as minhas dorras Tchau, tchau. Foi uma experiência catártica esta. Muito obrigado a quem está a ver. Olá a todos. Àqueles a quem eu não consegui responder ainda. Olá. Boa tarde ou boa noite. Sim, de facto, há mais pessoas a ver este direto que é um jogo de bolonenses. Sabe? É, de facto, sado. Bom, vamos seguir com uma canção que, de facto, é uma canção... e que vai ser também tocado aqui. Ora bem. Ora bem. A todos os que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Ora sim. O tempo está deparado, na cidade nunca subiu uma coisa assim. O gado da vizinha escondido, na cozinha assustada, com o tempo ruim. O tempo está voado, o vento elevado, a mais parecia que era o fundo do mundo. O sol faltava, a terra abriu e o diabo surgia, imagina o lado do mundo. Carros patinavam pessoas, jogavam, imagina-se o seu aparato. E os dentes reparáveis, vivos em cima de automóveis, pertencente ao senhor guiado. E a dona Vicentina, que era a sua hora, que não tinha ido passear a botão. E com toda esta arcada, e como se isso não fosse nada, até ela ainda lhe fugir da mão. E com toda esta arcada, e como se isso não fosse nada, até ela lhe fugir da mão. E com toda esta arcada, e como se isso não fosse nada, até ela lhe fugir da mão. E com todas as ruas, sombra, passando as ruas, e arranja-se o jardim. Depois da confusão, entra a acalmar o coração, a tempestade teve um fim. A espanuar, aparece a parada, mas também negra de sentido. Vendo-se só para morrer, começa a chover, a tempestade voltou. Que lá para morrer, começa a chover. Desouvir tudo aqui que está Lâmpagos pulmões Despertam sensações Quem amou a verdade Desouvir tudo aqui Da tempestade Muito obrigado a todos os que estão a ver Ainda este podia ser ao vivo É Covid O concerto possível A série de concertos possível Daqui a pouco às 8 da noite No Instagram Haverá outro bonito concerto E agora vou tocar a última canção de hoje É a última e pronto É o que é Obrigado quem tem estado a ver A quem não está a ver Pronto olha é o que há E é isso Obrigado a todos Os que estão aí Desse lado Ora bem O que é que eu quero 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 isto E quero Ora Este foi um pedido Que me fizeram Nas três redes sociais A mesma pessoa A mesma pessoa A Rita fez-me o mesmo pedido Nas três redes sociais Portanto Esta canção Ia ser Tocada De qualquer das formas Mas Eu não sabia a letra Até hoje À tarde Nem os acordes Portanto vai numa versão Um bocado Folsom Prison Blues Porque posso Esta letra é de uma profundidade Como muitas que amam por aí E com três acordes É uma canção O mais complicado queiram ouvir Contei palavras Atuadas A jovens De terra e idade Tipo Ok Está bem Às vezes Tal E quiçá Gosto de ti Não são três acordes Mente E há bocado Consegui Enfiado Em menor É um acordo Um pouco mais depressivo Mas parece encaixar Que é o primor E vem aquela parte Da canção Aquela com mais conteúdo É aquilo A que se chama Refrão E diz que este É bastante olhudo Tanto podia ser este Lá 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 Como qualquer Só não valem palavras complicadas Como o ácido Só que se lima Ou no pleco Faltam agora uns Os e uns As Feitos por um Cor angelical E irei depressa Enverdar Num refrão Que agrada o pessoal Onde é Deus Para vou alienar a malta Com uma parte que não faz falta de amassada Não posso fazer nada Esta canção vai ser um bocado longa Mais de três minutos é um esticão Isto vai ser um hit no tom E o número dois nas igas caimão E vêm agora as palavras certas Que apelam ao coração Tipo ao quem está bem às vezes E está ali, quem sabe és a minha paixão La, 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 la Ly La, 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 la... La, 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 la... E pronto, e foi esta a complicada escrita de uma canção. E foi a última canção deste direto, em direto, no Facebook. Podia ser ao vivo, é Covid, e pronto, Covid fica lá fora, não entra neste direto. Obrigado a todos. E pronto, divirtam-se dentro dos possíveis. Lavem muito as mãos, desinfetem-se, e acima de tudo, pratiquem o amor desinfetado. Obrigado a todos. Uma mensagem... Ponto... não sei, ponto G, sei lá. Adeusinho. Às oito da noite, o último concerto desta série de três no Instagram. Pá, adeusinho.